O que é o Bigode? O que é o Bigode? Eu já estou falando da história também Vocês aí fizeram a pergunta, eu já estou Não, mas que isso, que aquilo Eu acho que o Bigode também tem um pouco Dessa referência, eu estava até começando com o Nicolas E com o Danilo agora Porque o Julinho na verdade ele é um pouco Essa mistura controlada Do gênio Certinho ao extremo do Carlos De ser chato, de ser quase Um pai Que na verdade é aquele irmão mais velho Que quer que os irmãos dêem mais certo até do que ele Então ele fica aquele irmão insuportável Estudioso demais E do Alfredo que é aquele revolucionário Que só quer saber das borneas Que só quer saber de curtir a vida De ir pro cabaré Enfim, então eu acho que o Julinho é meio que esse equilíbrio Então o Bigode é um pouco também disso De ele ver o Alfredo admirar o irmão Admirar essa atitude que o irmão tem Ele fala, pô, se o Alfredo tem Eu acho que o irmão queria ter também Sabe aquele irmão mais novo que admira Um pouco os irmãos mais velhos Principalmente essa Porque o Juninho ele é O Alfredo ele é um pouco malandro E o Juninho eu acho que pegou um pouco dessa malandragem E transformou na malandragem própria Que é a malandragem de repente com as meninas Com as mulheres Que em casa ele já é muito mais certinho Mas com as mulheres ele já é mais Sagazinho, sabe? Ele é ambichoso Então também tem essa malandragem da ambição De ir mais pela tangente Porque a confusão geralmente Gira em torno do Carlos e do Alfredo Que são os dois mais extremos Então o Juninho e a Isabel Ficam mais a rebote dessa situação Então o Juninho ele vai comendo pelas beiradas Assim Enfim, vamos ver no que que dá É totalmente diferente Eu brinco até que Pode até ser um pouco parecido Porque o Márcio ele era O Márcio era quase um Alfredo Em relação a revolta Em relação a A falar tudo sem pensar O Juninho já não O Juninho como ele é ambitioso Como ele tem essa malandragem Ele já raciocina um pouco o que ele fala Nada do que ele fala é Ah falei por falar Não, ele sabe que aquilo que ele está falando Tem um sentido Ele sabe que aquilo pode chegar em algum lugar E falar assim Ah te deu Porque eu acho que nada é dado Tudo é conquistado Mas Mas De certa forma Malhação sim Me deu essa visibilidade Porque A gente que trabalha desde pequeno A gente é sempre considerado Isso eu já falei na entrevista até de Malhação A gente é sempre considerado O ator mirim O ator mirim Enfim E é difícil a gente fazer essa Essa mudança Para as pessoas enxergarem Na verdade não existe um culpado Um culpado Realmente é difícil Porque justamente por essa responsabilidade As pessoas tem memória do André Do Andrezinho Do Franzé Do Crid Tem memória de personagens mais novos Então De repente ver o André Que as pessoas às vezes se confundem Ver o André como o Márcio Beijando na boca As pessoas Caraca Mas como assim Então é difícil realmente Essa transição O aprendizado é de fato uma escola E para o público também foi É e foi uma escola no meu caso Porque o público pôde aprender comigo E pôde enxergar Que eu também conseguia fazer Que eu também cresci Que eu também consigo fazer outras coisas Então é isso Eu acho que a Malhação Deu a visibilidade Eu acho que esse personagem É mais um trabalho Que eu conquistei Com esforço Com muito mérito Com muita dedicação Que foi um presente Com muito teste Muito teste Que foi um presente De fato sim Que eles aqui Os diretores O Carlinhos A Ângela Todos os diretores Acreditaram em mim E é isso A gente está aqui para isso É uma conquista Não foi dado Nada é dado E é isso Se você passou direto Não, não passei direto Mesmo fazendo o personagem Que eu fiz em Malhação A gente teve umas duas Três semanas De workshop teste Para ver se eu ia entrar Na novela E qual personagem Que eu deveria ser Então não foi Não foi dado não Foi muito gostoso Conquistá-lo Essa é a verdade André A Aifa também Está aqui A gente está junto E a personagem dela É apaixonada Pelo Julinho Na história Então A gente vai Ter uma A gente Nossos personagens Vamos se encontrar Aí É provável Que a gente Realmente fique junto Isso é uma É uma coisa já De outras novelas A Soraya Fica junto Com o Julinho Só que Nessa novela O personagem dela É Soraya O nome Mas eu não sei Se ela é apaixonada Eu acho que na verdade Só quem vai poder responder As motivações do personagem É a própria Raíza Mas por que é Ah Pô É gostoso demais A gente é muito parceiro A gente sempre foi Antes de ter uma relação Como namorado Como qualquer coisa A gente sempre foi Muito amigo E a gente sempre respeitou Muito O outro As intenções Do outro A construção Do personagem Do outro E a gente sempre Deu espaço É uma coisa que eu falo Com ela E que eu falo Para todo mundo Eu acho que até O nosso casal Antes deu tão certo Porque a gente sempre quis Que a gente sempre quis Que o outro fosse melhor Do que eu Eu sempre quis Que ela Aparecesse mais na cena Que eu E assim vice-versa Ela sempre quis Que eu aparecesse mais Na cena que ela Aparecer que eu digo Tipo Se sobressair De repente De repente Eu se a escada dela Só que aí quando se tem Duas escadas Quando se tem duas escadas Acaba se tendo Dois protagonistas Porque cada um Se sobressai Num momento da cena Então acho que por isso Que deu tão certo E eu espero que Dê certo Também Me distraí Desculpa E espero que também Esse personagem Dê certo Nesse sentido Porque a gente tem muito Essa compreensão Esse entendimento E essa Como é que fala Com essa Parceria Obrigado Já vão shipar então De Pera ou Mar Vai ter que ir para É Pois é Já tem aí Juraia Que o pessoal está falando Juraia Juraia E também Tem uma torcida na vida Com certeza O público O povo ama Não é muito doido Gente Porque tipo Eu e a Ra A gente não é muito De ficar postando história Não é muito De ficar no Instagram Não é muito De ficar postando foto O tempo todo junto A gente até posta Porque a gente acaba tirando Mas a gente Vive mais Por exemplo Eu estou quase todo dia Com ela Mas aí eu fico 2, 3 dias Sem postar foto Sem postar história Os fãs Gente vocês estão bem O que aconteceu Gente a gente está no ótimo A gente precisa ficar mostrando Que a gente está bem Ou que a gente está mal A gente está vivendo A nossa vida Como um ser humano Qualquer Tem Julinho Tem Soraya Tem Isabel Tem Alfredo Tem Carlos Tem Lola Tem Julinho Tem um montão de gente E a novela Vai ser um novelão Na mais Simples Sentido da palavra Vai ser um novelão Obrigado Um beijo Gente um beijo Desculpa aí Falar muito Tá ótimo A gente se encontra na coletiva É isso